Música Música Quem me vê não diz que eu levei um fono de quem eu amava Vou disfarçando pra ninguém saber Eu amanheço com uma boca beijada Mas nenhum beijo me deixa esquecer É que sabe o que eu vou receber Eu vou procurando em que baladas noites de meu Mas cada boca que eu vejo tem gosto de nada Oh, saudade da barata É que o sabor do ar Nesse teu batom Vivas voltará e cair e impedirá o meu som Mas uma pra calar nessa saudade da barata Oh, saudade da barata É que o sabor do ar Nesse teu batom Vou procurando em que baladas noites de meu Mas cada boca que eu vejo tem gosto de nada Oh, saudade da barata É que o sabor do ar Nesse teu batom É que o sabor do ar E impedirá o meu som Mas uma pra calar nessa saudade da barata Oh, saudade da barata Oh, saudade da barata Uh, saudade da barata Obrigado.